E aí galera, Shaft novamente na área, a gente vem com a terceira partida entre os jogadores Horror Terror ou Horror Jones Snow com seu nick secundário nesse gameplay galera, contra o argentino Juan, um ótimo player de arena galera, 2x0 nos placar agregado para o jogador Horror Jones Snow, no último game, Vikings vs. Teltons, ele fez uma estratégia muito interessante, fazendo um boom e atacando com pique e rango para cima do Juan galera, então 2x0, o jogador Terror, se você não sabe o Horror Jones Snow já é um dos melhores da história no arena, sempre teve esse posto, faz muitos anos que ele domina esse mapa galera, e ele praticamente quase 90% dos seus games joga somente esse mapa de arena, inclusive o Viper é atual campeão do Masters of Arena 3, e até ele mesmo tem dificuldades muito altas para derrotar galera, o Horror Terror, e até mesmo ele perde bastante partidas para o próprio Terror galera, o jogador Viper, agora mais uma partida, o jogador Terror cai galera, então de Persas contra o Juan, agora que joga de Vikings, Persas certamente é uma das melhores civilizações para se jogar galera, o mapa de arena, temos 4 relíquias aqui em linha diagonal e mais uma aqui na direita galera, então vai ser uma briga aqui no meio campo para a questão de relíquias galera, vamos conferir o Terror que ele vai aprontar galera, geralmente Persas você vai jogar com boom, ou você também pode fazer lights, ou você pode fazer atiradores também na Imperial, são muitas variações galera, estratégicas, mas uma das unidades que mais dificulta Vikings galera, é soltar Paladino, Paladino naturalmente mata tudo galera, na civilização dos Vikings, então agora o Juan vai ter que se espichar, fazer alguma coisa para ir para cima, porque na Imperial galera, Persas é muito mais civilização que Vikings. Temos aqui então galera, a conferência agora no mapa, a gente tem duas ovelhas lá em cima, que estão sobre o alcance do jogador Terror, e aqui galera ele tem o seu boro, então ali, os dois boro dentro do mapa, isso é uma boa, e geralmente quando acontece, desistar os dois boro, ajuda bastante galera na parte econômica, e também na parte defensiva no decorrer do gameplay, vocês podem ver ali a administração, ele está cuidando galera ali para evitar de colocar o boro lá em cima, isso atrapalha bastante galera o desenvolvimento econômico, então tem que ter sempre esse cuidado, ele deu ali a dica de como você vai administrar toda a sua questão econômica. Ele vai agora já aproveitar o embalo e caçar a galera o seu segundo boro. Sem loon, logicamente, vamos aqui conferindo. A gente pode ver que ele é bastante técnico na parte econômica do Juan galera, na verdade aqui o Terror. Beleza, aqui ele já começa então a fazer galera o segundo lamber, geralmente são dois lambers com quatro views cada uma, o mapa do Terror está muito bom, ele está com gold para fora, do alcance do inimigo, terra aqui para trás, vamos conferir galera, aqui ele não tem um gold adicional, ele só tem um gold principal, os golds adicionais eles estão aqui para fora, já o mapa do Juan galera é interessante que ele tem dois golds lá atrás, então tem relativamente uma parte defensiva melhor o Juan, mas a questão de civilização galera é o que conta. Olha só ali um view parado galera do jogador Terror, a gente pode conferir que até os top players cometem erros, e aqui a gente está vendo um ali catando mosca galera, agora ele viu, então a gente pode conferir que até os melhores jogadores cometem erros às vezes simples galera, ninguém está isento, começa aqui então agora a trazer galera, ele deletou ali o muro para trazer os deers, algumas vezes os deers ficam mais fáceis aqui dentro, mais próximos para você trazer, mas agora aqui exige mais técnica galera, então ele está aqui fazendo todo o sistema aqui para trazer lá para dentro, depois ele bota aqui uma paliçada e uma casinha. Por enquanto a gente pode analisar que ele vai buscar galera, então fazer talvez lights para proteger o meio do mapa, com scouts a partir da era feudal clicando para castle pessoal, para pegar as relíquias no meio do mapa, é o mais comum nesse sistema de jogo com persas pessoal, pelo menos é o que eu faria, eu faria lights, então vamos conferir se ele vai na mesma pegada estratégica, e fazer boom de persas é o mais indicado também, soltar paladino, vamos conferir galera, ele vai fazer então aqui, blacksmith e mercado, ele vai de festa que essa é normal pessoal, vamos aqui analisando pessoal, pop 27, vai clicar com pop 28, o jogador terror, agora ele tem aquela parte de junção econômica, tem que aguardar um pouco aqui pessoal, a parte econômica, ele coloca vários rios ali na fazenda, boa, ele clica então com 12,55, vai pegar então aqui, ele vendeu galera um pouco de pedra, e pegou um pouco de pedra para poder pegar gold o suficiente para poder clicar pessoal, ele já refez ali seu muro, e agora então vamos conferir, ele vai então começar a fazer boom galera, pelo menos aqui a gente pode ver que persas tem work rate mais alto de views trabalhando, e ele vai tentar trabalhar, usar isso a seu favor nesse jogo galera, vamos fazer agora a conferência aqui tática dele, na sua questão ele vai pegando mais ou menos uns 15,30, 15,40 de castelo galera, dois rios pegando pedra, vamos conferir que o seu adversário vai aprontar, seu adversário vai fazer arqueiro, beleza, então seu adversário vai fazer kick art galera, então cada um no seu sistema de jogo, chega em 15 minutos mais ou menos, então aqui o terror ele vai começar a fazer os seus centros, vamos aqui fazer uma análise tática, fazer no mundo estéreo, como eu disse, cada civilização tem o seu sistema tático, eles já sabem galera o que fazer, não é somente você definir uma estratégia, são muitas estratégias, o que que define? você pegar a sua estratégia e saber o melhor counter contra a sua estratégia, e é isso que eles fazem, se nós temos no The Conkers 18 civilizações, automaticamente persas, vai ter 18 counters, até contra persas, contra persas, e assim a gente vai ter então um total de 18 vezes 18, com todas as civilizações, com possibilidades táticas galera, é muita variação tática, são centenas de combinações, para cada uma das combinações, contra variados tipos de civilizações inimigas, o que aumenta mais ainda com as duas novas expansões, indo de 28 civilizações, então a gente teria mais ou menos 500, mais ou menos 500 variações táticas galera, é muita coisa nesse mapa de arena, se a gente for jogar incas contra as tecas, é uma situação, as tecas contra maias é outra, é possível você vencer todas as civilizações, e defender todas elas mesmo, até jogando galera de maias contra gotes, há essa possibilidade, se o jogador fazer uma parte tática bem argumentada, ele consegue ter essa vantagem galera, o jogador logicamente que de maias contra gotes em arena, vai ter que usar de muita expertise tática galera, vamos fazer aqui a conferência pessoal, não sei se foi sábio aqui do, agora do terror, tá aí então galera, agora, o Nagers, para cima dos arqueiros ali, fazendo pressão galera, para cima do Juan, já tem dois centros aí, fazendo galera, aquele boom, mais arqueiros aqui galera, chegando, só que o objetivo dele é pegar os monkeys, vai fazendo aqui galera, uma micro Juan, vai incomodando o terror galera, tentando buscar derrubar aquela Nagers, vai ter que recuar, acabou ali a festa para ele galera, a gente está conferindo então aqui, a parte tática de persas galera, contra vikings, bem executada, vem Scorpion, Scorpion galera, para derrubar arqueiro, é uma boa, só que agora vem aqui, para encargar cavalo galera, um cavalo só, que já é o suficiente, para dar dor de cabeça, para cima de, de persas, o baque, o baque de mata galera, em busca das ilíquias, os piques, tem o objetivo de pegar os cavalos, está fazendo ali galera, flodando, converteu ali o cavalo, agora vai contra ele galera, olha só, o Juan aqui, tentando pessoal, quebrar, ali conseguiu, o jogo aqui, 71 a pop para o Snow, contra 69, a pop do Juan galera, vai soltando aqui, cavalos e piques galera, piques, Scorpion, ou nager, ou jogador, terror, inclusive ele já está quase, clicando para o Imperial galera, e atacando ainda o detalhe, com uma eco muito sólida, evitando que o seu adversário galera, pegue as ilíquias, vamos conferir galera, deve ter uma ilíquia por enquanto, somente aqui o terror, ele vai organizando aqui galera, então toda a parte tática, boa jogada galera, do Juan aqui, para se defender, vai conseguir aqui, olhem só a situação aqui galera, se defende bem, vai clicar agora para o Imperial, um jogador, terror galera, deve fazer, basicamente, Halby, e Han galera, e também vai fazer, Caval pessoal, ele vai fazer, Cavalier, Cavalier, já dá uma dor de cabeça extrema galera, para, Vikings, por que, porque não tem, como você defender com Halby, então encrenca demais galera, Paladino, Cavalier, Paladino, para a civilização adversária, dos Vikings, várias stables aqui, já pega galera lá, sua terceira relíquia, o jogador terror, provavelmente ele vai galera, deletar o castelo, o muro aqui pela direita, para poder entrar, com seu monkey galera, vamos conferir aqui, a subida do monkey, são quase 30 minutos de partida, 90 pop para ele, contra 110, o seu adversário, o Juan, vamos conferir galera, se ele vai dar aquela deletada, ali ele deletou, agora pessoal, ele vai organizar, então com seus cavalos, pela eco, ele pode fazer também, cisioneiger, seria seguindo o nagro, passa para a imperial, também seu adversário galera, o, o Juan deve fazer, pique e arbaleste, é o mais indicado, para ele, já vai galera, fazendo aqui, então, cavaleiro, jogador terror, bastante arbaleste galera, aqui como eu comentava, vai ter que soltar, talvez aqui, muito, cavaleiro galera, e também buscar, até o up de paladino, é o que ele vai fazer, porque ele está fazendo, o que está fazendo, galera, vem pique, rank, o, o arbaleste, o Juan pessoal, só que tem um cavalo aqui, pronto, para sair galera, em boa quantidade, para cima desses arbalestes, difícil galera, vindo a do Juan, aqui nesse game, e deveria ter soltado, uns piques, aqui na frente galera, vai, vai puxando aqui galera, bastante, cavalheiros aqui, o jogador terror, vamos conferir, como é que vai funcionar, para só esse combate, tem que ter cuidado, porque o, o terror não pode soltar galera, de qualquer jeito também, agora pessoal, aqui agora, a resposta, vai soltar muito, o cavalo galera, e aqui eu deveria ter tido, o piques na frente, o jogador, Juan, ele foi ali, de splincete pessoal, ele vai pagar caro, isso aí, deveria ter soltado, o piques na frente, e agora, que a resposta, táquica do terror, muito cavalheiro galera, o jogador, vai entrando bem, aqui o jogador, Juan, só que perdeu, todo seu ataque, logicamente, e vem up de paladino, agora vai upar paladino galera, o jogador terror, já clicou galera, e vai upando paladino pessoal, tá aqui, fazendo up de paladino, vamos encontrar aqui, no meio, do mapa, 36 minutos de game, bastante galera, cavalos, aqui para cima, do Juan pessoal, deveria de fazer, uns piques aqui pessoal, mas nada, por enquanto, agora ele vai fazer piques pessoal, deveria ter mandado, os piques na frente, e lá, ele poderá ter segurado, soltando aqui para cima, todo o ataque galera, tem aqui um castelo do, não tem aqui nenhum castelo galera, do Juan, vem up de paladino, na sequência, deve fazer galera, canhões, castelo, trebuchês, essa é a força galera, dos persas, pode fazer canhões, atiradores, o neiger, pode fazer, leapscores, que é um halberdier, as opções do imperial, de festa são muitas galera, já tem que up do paladino, vamos conferir aqui galera, 147, a pop para o Juan, e agora aqui, piques arc, vai galera, fazendo up de conscription, aqui o Juan, ele vai tentando pegar, os spots de gols adicionais, para ter vantagem, e como onde se a galera, no gol de condição adversário, pode fazer também, elite, a Han galera, o jogador aqui, pode fazer russar também galera, muita coisa, disponível para, civilização dos persas, na imperial galera, vikinze é mais limitado, um castelo aqui, nada inteligente, do Juan galera, no meio de, só tem muita coisa aqui pessoal, tem muito pique e arc, vai tentar trebucher, aqui para cima, vai fazer canhões galera, o jogador, terror, só que tem bastante pique galera, tem muita coisa no meio do mapa, aqui o jogador, ele deveria ter vindo, dessa forma, antes ali galera, para cima dos persas, não foi o que ele fez, 190 pop galera, do Juan, contra, 163, a pop do persa, galera, que vai soltando mais cavalo, ele vai com o paladino, vai, que a galera, busca aqui, derrubar os castelos, do seu adversário, tem dois castelos, aqui na front, e o Juan pessoal, pop máxima, para o Juan, vai buscar agora, quebrar, então, boa jogada, aqui do Juan galera, olha só, ele vai quebrar ali, os arbalestes, boa jogada, para ele, ficou um pouco complicado, agora a situação, aqui do Terror galera, ele vai, ele vai quebrar, mais de uma, trebuchet, os arbalestes, usuniam bastante, nesse processo, só que, olhem o presentinho, que vem mandando, agora aqui pessoal, o Terror, agora é a vez, da resposta, para, para seu adversário, que não tem galera, ele vai ter que atacar as ranças, ele vai perder tudo, contra-ataque, a altura do Terror com o paladino, dando suporte, para os trebuchets pessoal, são pelo menos, umas 10, 12 rãs galera, olha só a situação, aqui galera, do Juan, vamos compreender, a postura tática dele, caiu o primeiro castelo, galera, agora pode ser o combate, que vai definir o jogo, está recuando ali, vai perder mais uma, tem muito palada galera, ele vai perder tudo, isso aqui, não está nem full up, ainda, os paladinhos galera, do jogador, Terror, vai quebrar galera, mais uma, um castelo ali, até com facilidade, para cima galera, do Perth, do Vikings, os paladinos, praticamente, nem entraram em combate, pessoal, ficaram só no suporte, o João Snow, tem pop máximo agora, vai tentar galera, quebrar, que agora, entra na base, do seu adversário, são 40 segundos, que partilha, galera, vamos compreender, esse pop máximo, com o João Snow, e só a situação, aqui galera, do jogador, voando pessoal, tá, ele está sobremendo, a bater pessoal, no Silibu, que, na, 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 e os paladinos, que vão chegando, olha isso aqui, combate, visitado galera, só que, não sei se o Dikis, vai aguentar, pessoal, difícil, eu liga para ele, aqui, vai, pegando pessoal, teria que ter galera, do Amazonagros, aqui, o Amazonagros, galera, do jogador, de perto, para juntar, nesses Arkers, aqui, pessoal, está fazendo, ali, uma micro, só que está difícil, a galera, de entrar na base, ali, do Juan, ele fez, ali, o remanejamento, vai para mim, fazer agora, Skirming, galera, Skirming, está na hora, os Paladinos, agora, pessoal, vão entrando na base, do meu adversário, agora, assim, vai ficar difícil, tipo, boa, galera, agora, abri um espaço, aqui, aqui, agora, é GG, pessoal, olha só a situação, como eu comentava, no começo do vídeo, galera, como é que é peça, porque ele é o Dikis, é uma limpeza, vai perdendo todo o Armin, galera, não tem o que fazer, o seu adversário, os Paladinos, detonam, fácilmente, galera, com o Dikis, Top 130, galera, para o Juan, vai ganhando, galera, no castelo, mas vai chegando, aqui, mais, olha só a quantidade, ganhando, galera, do Terror, vai chegando, muita Han, dele, ali, vai limpando, toda a base, do seu adversário, vamos conferir, aqui, pessoal, toda condicionada, a base, do Dikis, lógico, que o Juan, só está enrolando, galera, e já está, definindo esse game, olha só, o Terror, galera, a quantidade, do terror, do Terror, aqui, para cima, do Juan, pessoal, é muita coisa, pessoal, tirando, aqui, as delíquias, do jogador, do Dikis, GG, galera, 3x0, para o Terror, com até, uma certa, facilidade, nesse game, galera, na parte tática, ele dominou totalmente, desde o começo, mais views para ele, mais que o dobro, do seu adversário, e mais economia, então, é isso aí, caso você não gostou do vídeo, comentem, nem o like, até a próxima. E aí, 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 e aí,